Meu Deus, Liso Shai, obrigado pelo Prime de novo. Mano, todo mundo aí contribuindo, amo vocês, velho. Agora eu vou perder pra esse cara aqui, só pra, né? Oi? Que que é isso, né? O cara é o Faker aqui, mano. Cara, que... Mano, eu vou ter que ver isso aqui depois, né? Que isso, cara, muito crime, velho. Perdeu? Tá doido, ainda tem as curinhas pra vir. Ele não tem Flash nem Ignite, né? Caralho, o cara é muito bom, velho. Que isso, 5 segundos. Ah, ele puxou a lane, velho, safado. Mano, que cara bom de irelha, velho. What the fuck?